Música Pesado não é o peso que a linha aguenta com o trem Pesado é uma adolescente grávida de outro neném E o peso da consciência que é o mais pesado que tem Música Um réu pesa pra quem já nasceu pobre de esmola O caminhão pesa tanto que quebra o feixe de mola Já eu sou peso pesado pra cantador de viol Pesado é uma gaiola que deixa o passo restrito Está ali por acaso sem ter matado nem dito E o que prende é tão safado que ainda diz que é bonito Música Pesado é meteorito, chuva de vento e curisco Voo de asa branca é leve que voa levando cisco Para pra matar a sede nas margens do São Francisco Pesado não é o risco da vida ser dizimada Pesado é ver uma criança pedindo em nossa calçada E a gente bater a porta fingindo que não viu nada Pesado é dormir na pousada que o terrorista se alberga O contente da velhice e o condutor não enxerga E esse fardo pesa tanto que a nossa coluna em ré Pesado é quem não se enxerga em querer fazer o que eu faço Matéria de carne e osso, querer ser de fibra e aço Chega a medida valente e sai do jeito de um palhaço Pesado é sair no braço e a globo filmando a cena Maguila é peso pesado, popó só é peso pena De ganhar a vida apanhando, responda se vale a pena Pesado não é a pena que quem acusa sem prova Pesado é a coisa que a gente leva do berço pra cova Se cair ninguém ajuda e se larga Deus nos repou Pesado é quem não se escova falando perto da gente Pesado é ver um maníaco, psicopata, indecente Deslizando a mão cebosa no corpo de um inocente Pesado é beber nas quintas e sábado, domingo e direto Pesado é seu, pesa a mão no poeta analfabeto Cada estrofe pesa dez toneladas de concreto Pesado não é o teto salarial de um tostão O pesado foi Pilatos ter lavado a sua mão Pra quem depois dessa era de julgar a nação Pesado é pedir perdão a quem a gente magoa Ver quem mais você amava na rua vagando à toa Passando sonhos perdidos procurando outra pessoa A maratoneia boa em 2016 Quando Vanderlei Cordeiro viu o que a plateia fez Sentiu o peso das costas por sobre os ombros talvez Pesado é burlar as leis sem entender quase nada Pesado é ver um matuto que tem a mão calejada Pergunte que ele diz o quanto pesa o eixar Pesado foi a pedrada que Davi deu em Golias A gente passará a vida de clubes e boinias Sem ter noção quanto ao fardo que virá nos últimos dias Pesados são as quantias de advogado e juiz A língua não pesa nada mas quando está infeliz No final finda pagando pelas besteiras que diz Serviço pesado eu fiz no sertão antigamente Levei saca sobre as costas, abri garrafa no dengue Empurrei carro quebrado e levantei vaca doente Pesado é cantar repente com Vila Nova e Caetano Desafiar é desenho, insultar agora é olano Sabendo que apanha mais do que jegue e piscigão